Olá, continuação do livro de 18, eu desde já vou pedir para você que curta, compartilhe com seus amigos, pessoal que gosta de desenho, acione o sininho de notificações. Esse é o Derepones funéria, uma ave, provavelmente ele se alimenta de néctar, por causa do bico encurvado. E aqui nós temos um dinossauro, o Dromelsauro, um animal que significa lagarto emu. Eu coloquei ele com penas, eu já disse, eu curto mais a imagem do dinossauro com escamas, mas é possível que o Dromelsauro tenha tido penas, então eu coloquei penas parecido com a pena do emu. Aqui temos um caranguejo, o Dromia personata e outro dinossauro, o Dromiceumimus. O Dromiceumimus significa imitador de emu. E aqui temos um emu, essa espécie infelizmente é uma espécie que já está extinta né, era o emu anão, e aqui temos o emu que habita as estepes e desertos da Austrália. Essa ave é uma ave, chama de ave ratite, ao qual pertence o emu, a ema sul-americana, a avestruz. E, segundo alguns, o kiwi da Nova Zelândia também é um ratite. Uma cobra, Drimarcom corais e um pica-pau. Um pica-pau que, se não eu falo em memória, é pica-pau de cabeça vermelha. Eu aqui conheço ele como Dricopos martius. Temos outra ave, o Driolimnas cuvieri. Gostei muito desse resultado aqui, ficou muito bacana. E aqui mais uma espécie extinta da letra D. É um primata, né, parecia um pouco com um chimpanzé. Outro dinossauro, Driossauros, né, Driossauros altos. E uma ave de rapina, o Driolchiorcus spectabilis. Dentro deles, existe essa subespécie, a Driolchiornis spectabilis batesi. E mais uma espécie de dinossauro. O Driossauros aquilungis. Era um terópode, né. Pra quem não sabe, a palavra terópode significa pé de monstro. Todos os terópodes tinham esse tipo de pé. O outro tipo de dinossauro era o Saurópodes, né, que significa pé de réptil. Outra espécie extinta, o Tsungarypterus. Um terossauro. Ficou muito bacana também essa representação aqui. E esse simpático animal é um dudong. É um peixe-boi, mas é um peixe-boi que habita as regiões marinhas, né. O peixe-boi nosso, ele habita os rios. O dudong, ele é marinho. Se alimenta de algas. É uma espécie extremamente pacífica. Praticamente inofensiva. E enorme. Ele é gigantesco, esse animal. Habita muito ali a Flórida, né, onde ele tem sérios problemas com as hélices dos barcos. Coitado. Um animal tão pacífico, né. Esse aqui já não é pacífico. Era pacífico, né. O dudongleosteus. É um peixe placodermo. Ao invés de escama, ele tinha placas. Placas muito duras, né. E a nossa capa, uma raposa sul-americana do gênero do Zistion, né. Segundo alguns, essas espécies pertencem ao gênero do Cerdócion. Houve tipo uma inversão, né. Eles consideram o do Zistion umas poucas espécies. Uma espécie extinta e uma outra. E transferiram para o gênero do Cerdócion por algum motivo que eu sinceramente não sei explicar. E essa é uma espécie extinta, né. Ele se chamava, se não me falha a memória, Lubo das Maldivas. Era a maior espécie deles todos. Era uma espécie extremamente curiosa e inofensiva. Mas os homens as terminaram, né, quando chegaram a essas ilhas. E finalizando o livro 18, o Culpêo. Que é a espécie mais comum do Zistion Culpêo, né. Ele tem esse nome por causa da sua pelagem, que é de um negro acinzentado. A indústria peleira mundial não curte a sua pelagem. Então ele não é perseguido, né. E ele é muito difundido na América do Sul. E com ele nós vamos nos despedindo. O livro 19 ainda está em andamento. Então breve nós colocaremos ele no canal. Um abraço. Um abraço.